Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte Ainda que seja de noite Nessa fonte tá escondida A beleza dessa vida Ainda que seja de noite Eta fonte mais estranha Que desce pela montanha Ainda que seja de noite Sei que não podia ser mais bela Que os céus e a terra até bem dela Ainda que seja de noite Sei que são caudalosas as torrentes Que regam os céus e infernos regam os lentes Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Assim como todas as portas são diferentes Aparentemente todos os caminhos são diferentes Mas vão dar todos no mesmo lugar O caminho do fogo é a água Assim como o caminho do barco é o porto O caminho do sangue é o chicote Assim como o caminho do reto é o torto O caminho do risco é o sucesso Assim como o caminho do acaso é a sorte O caminho da dor é o amigo O caminho da vida é a morte Nessa fonte tá escondida O segredo dessa vida Ainda que seja de noite Eta fonte mais estranha Que desce pela montanha Ainda que seja de noite Sei que não podia ser mais bela Que os céus e a terra bebem dela Ainda que seja de noite Sei que são caudalosas as torrentes Que regam os céus e infernos regam os lentes Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Eu conheço bem a fonte Que desce daquele monte Ainda que seja de noite Nessa fonte tá escondida O segredo dessa vida O segredo dessa vida Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Eta fonte mais estranha Que desce pela montanha Ainda que seja de noite Sei que não podia ser mais bela Que os céus e a terra bebem dela Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Sei que são caudalosas as correntes Que regam os céus e infernos Regam os céus e infernos Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Eu conheço de noite Eu conheço bem a fonte Que desce daquele monte Que desce daquele monte Ainda que seja de noite Porque ainda que seja de noite Porque ainda é de noite Que desce daquele monte Que desce daquele monte Que desce daquele monte Que desce daquele monte Cheio de noite Eu conheço de noite Eu conheço de noite Amém. Amém. Amém.